Quem é você? Que me escreve cartão de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis identificar Essa é mais uma do top O William V Quem é você? Que a noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe seu coração Não lhe conta por dinheiro ou perfeita Nada é tudo bom pra paixão E você, me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é a noite liga pra mim Se liga em fog Perfeita, perfeita O William Meeks Arrepenta, garoto Esse é o brother da galera Encarma, né? O William Meeks Sempre as melhores Pra você Como você Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois eu diga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja E basta concorrência pra dançar Não me interessa o que você seja Não me interessa o que você seja Não me interessa o que você seja Quem é? Quem é você Quem é você Quem é você Quem é você Seja quem for Pelo saber Estou apaixonado por você Tinta o gravão aí Concorda, tia Você pode até copiar Mas igual Jamais O William Meeks O predador da concorrência Nhaaaah